Fala galerinha! Beleza? Ravaz na área e hoje aqui voltando com Counter Strike Global Offensive Então a gente tá aí junto com o bando Rafa e mais uns brotherzinhos jogando aquele competitivo gostoso e barato lá na Dusty 2 E dessa vez foi um super jogo cheio de tiro, cheio de morte e a gente jogou bem finalmente né galera? Finalmente uma jogatina boa pra vocês aí, valeu? Galera é isso aí, eu vou deixar rolar o vídeo pra vocês aí, espero que vocês gostem, valeu? Deixa o like, deixa o joinha favorito pra nós aí que ajuda muito na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal, valeu? Eu espero realmente que vocês curtam porque dessa vez, falar pra vocês viu, nós jogamos bem E é isso aí, valeu? Galera, naqueles que me lembram sempre então, fiquem na paz, abraço do Vaz e até a próxima Fui! Não tô com o muito Tô com o muito Boa! Boa Nossa, ninguém morreu coa Geral miada, mas ninguém morreu É Bolo a pô? É Bolo ou tu? To funerão, mantém a mesma posição Tô 2-1-2 né? Dois no dois. Nossa, tava a varanda, só ouvi o maluco caindo. Aham. Ficou baixo. Tem dois fundos aqui. Tem escuro baixo ainda. Só um trocó. Boa. Escuro alto limpo. Alguém ficou de olho pro B lá, tô puxando base TR. Não tô. Tranquilo. Que bosta, velho. Cara que não morre, velho. Tem um fundo ainda. E se tem um chute? Tá avançando aí, velho. Boa. 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 Bom. Boa. Boa. Não dá cara, Laranja. Fica escondido aí. Tem escuro baixo, parece. Está dando tiro. C4, escuro alto. Recua, recua. C4, pôr escuro alto aí. Escuro alto. Está no escuro. Boa, time. Valeu, Laranja. Eita, pô. Agora tem a WP de caralho. Chama de gente lá ainda. É muito louco, mano. Bebe, bebe, bebe. Alp lá, hein. Vou descer meio, Laranja. Tem, tem varanda. Tem, tem varanda. Fundo, fundo, fundo. Alguém, alvo fundo, alvo fundo. Dá pé aqui, Laranja. Está avançando no amarelo. Ela estava cego, velho. Foi mal. Alvo a sué, tem um pouquinho. Passou direito. Tem, tem um ponto. Ah, filho. Dois pontos. Dois pontos. Dois pontos. Oh. Tem que ter matado esse alto, pô. Visão interina. Tem que ter matado uma vez só, mas você tentou pular e você se perdeu. Perdeu a mesma. Não, bot lá, hein. É, 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 é. Tudo meio. Tem, 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 tem. Os três estão meio. Tá avançando o varanda. Dois pontos. Ah, avançou o fundo já. Tem mais de um fundo. Menos 40, fundo. Vai dar cara. Tá na direitinha ali, Rafa. Tá aí, mano. C4 tá aí no chão. Ah, C4 tá acabando lá, C4 tá acabando lá. Ele tá varanda. Ele tá aí. Me dá essa arma e eu compro o mato, tá? Fica super perto do B, que eu acho que é o SCP daí. De volta ao SCP, o cara desconectou. Sim, né? Laranja, você que tá indo B comigo, pode achar que eu faço a smoke-sinha diária. Fica super perto do B, que eu faço a smoke-sinha diária. Pô, essa é a alegria de viver, né, meu cara? É? Você tem que ter que montar isso aí da noite. Valeu, obrigado. Não, tirou um. Não, é só um fundo. Ah, não, tem dois fundo. Tem um. Acho que tem um escuro baixo, não sei. Tem flash no escuro. Tem, então tá meio, tá meio. C4 meio. Escuro limpo. Tá meio, tá meio. Tá bem, já. Varanda. Varanda, varanda. O radar bugou, mano. Apareceu o C4 lá na B2. Tem um do seu lado aí, amarelo. Tá bom. Nilba. Tem Nilba e bomba. Avança, amarelo, avança, amarelo. Boa. Só Nilba. Tem fundo, velho. Tem fundo, tem fundo. Tem fundo. É, ó, pro fundo. Acorri. O outro tá com... Ah, vai dar teu. Calma. Boa. De quem que é? O outro tá com o outro, velho. O outro tá com o outro, velho. Ó, um dos players lá voltou. Só um bot lá. Não, a última também é um bot lá. Boa. 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 Nada no escroto. Meio um. Vamos passar por cima. Tem mais um. Ah, era o Alp, velho. Tá onde? O que é? Fundo, casinha. É o Alp e é o... Varanda. No meio. Passou a varanda. Você tá sozinho. Porra, não vi que tava sozinho. Eu acho que ele tem que traga você. O que? O que é isso? Linda, garoto. Nossa. Pô, me deixa andar contigo no recreio, cara. Cadê, caralho? Caralho! 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 Não precisa ser da época. Contra-terroristas ganham! Depois, você empurreste minha auto de novo pra você jogar ele. Que dele? É minha, viado! Caralho! A minha missão está feita. Levá-la fora. só eu não é? boa já bem na bem cara não é que os caras estão tirando dinheiro pra lá pê dois fundos um alto e um SV tá só bobear não? não, tá fundo tem um meio eu tô muito cocô um tava bem na direita tem varanda passou dois fundos e varanda não 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 é não não Tem muito tempo caminho de rato Não ruxa velho Menos 40 entrando na B É só um, tá na B É só marcar C4 aqui então Peguei AWP, não compra É que o time carregou hein, mas não ruxa mais assim Laranja Os caras jogando HE e flash lá no escuro você ruxou velho Tem AWP Tem outra AWP então Valeu É meio... Saúl Tem lá Saúl 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 Tem mais B Ate Tem escuro Acho que tem funda Aqui ó Atrás do portão Atrás da porta O cara foi com o C4 pro fundo Vai entrar mesmo pro meio C4 pro meio C4 pro meio C4 pro meio é pro menos 20 aqui amarelo C4 pro meio Não ta meio esse 4 né Portão no meio 20 segundos segura Ta ai Nossa mirado tio Caralho O cara veio certinho na que eu tava vei A gente saiu da ai Tem um albem no chão Droga O que é rafa? Só eu que achei meio suspeito Tem caminho de rato Eu também achei mano Mas eu acho que ele viu o cara Mas eu acho que ele viu o cara Da back me Tem varanda e outro meio Tem varanda e outro meio Vai pra lá Meio Meio pra baixo Meio pra baixo Meio pra baixo Cuidado Do meu lado Tá desse lado esquerdo Tô pro fundo Tô com pra baixo Que baque Desenção Tô com 10 lives Quero, pino venda. Valeu. Porra, só eu não tenho estrelinha? Que preconceito com a minha pessoa. Só eu o quê? Não tem estrelas. Vou subir a varanda. Vai passar o subir a varanda aí. Tô cego meio. Embaixo é dele. Tem no lado da caixa azul aqui. O amarelo, passou lá. Tá no bom. Caramba, e esse... E essa caldo do fundo aí? Ai, tinha fundo aqui, velho. Eu vou encostar esse fundo. Tá onde no fundo? Tá no bunker. Ah, é bem. Ah, é bem. Valeu, levamos todo mundo. Tirou as armas lá pelo menos. Vamos. É, tá vãs, tá vãs. Porra, que merda, que se... ... ... ... ... ... ... ... ... Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe.